E aí Eu não sei se ficou, podia ter nos ajudado algum nesse momento de fechamento, né? Mas até no começo da instituição do seminário, a gente falava até o seguinte A gente tinha aqui uma portaria 21, que é técnico social, sabe do que que parada eu estou falando? Que é a portaria do Ministério das Cidades, que faz a rédea do trabalho social que a gente tem que apresentar no projeto, né? E só esse nosso relato de vídeo de hoje, já pegava aquilo ali, ó Já saía uma nova portaria, né? Talvez esse seja um dos nossos ferramentas de longo prazo, as nossas lutas de longo prazo, né? Mas a gente percebeu que o mais importante que mudar a portaria São as práticas que a gente efetivamente está fazendo, com caixa ou sem caixa? Tá certo? O que também, eu acho que é, a gente tem um procedimento, uma necessidade de... de licença de contrato, que é fazer um relatório, né? A gente tem uma séria desconfiança, que eles não lembram metade do que a gente escreve, né? Às vezes fica procurando pelo em novo, né? Em questões formais, e deixam passar as questões que são mais relevantes, de fato, de conteúdo pra assim. Então, que a gente é. E é que, por isso mesmo, a gente não trabalhou aqui em portaria, nada disso. A gente trabalhou o conteúdo na nossa prática. Acho que saem tarefas importantes, que são tarefas para a União. Para o nosso coletivo de trabalho, né? Para a União, que somos nós, os militantes, os coordenadores, os mutilantes, os ex-mutilantes, os trabalhadores sociais, vamos mudar, vamos trabalhar, agora vamos mudar, tá salindo aqui, né? Os trabalhadores sociais que atuam com a gente. Às assessorias de engenharia e arquitetura. Tivemos alguns companheiros que participaram com a gente, não sei se eles estão, mas participaram ontem, participaram outro. Também, né? Estão juntos nessa construção. Então, acho que saímos com algumas tarefas mesmo, de consolidar essa prática nossa e avançar nesses conteúdos. Porque, assim, é essa prática que pode, inclusive, mudar tanto a forma legal da lei, né? Mas que pode, principalmente, avançar a nossa forma de organização, tá certo? Então, eu acho que temos alguma... No final, a gente vai pensar em alguns encaminhamentos. Mas eu queria que a Rosane já desse uma amarrada para a gente. Eu queria só destacar um ponto que aparece em todos os grupos e que eu acho que, de alguma forma, costura o nosso seminário desde a primeira mesa de ontem, que é o tema da formação política. Mesmo a gente tendo um grupo especificamente sobre formação política, Esse tema é uma preocupação que apareceu em todos os grupos, mesmo na organização da obra. Eu acho que esse é o diferencial do trabalho social do movimento. É essa perspectiva, essa centralidade na formação política, na direção política do trabalho. Eu acho que isso faz toda a diferença. Isso nos diferencia, né? Ou seja, essa centralidade, essa preocupação, que nós precisamos formar famílias, precisamos formar os coordenadores de grupo, precisamos formar os jovens, na direção dos objetivos do movimento, que é da autogestão, isso faz toda a diferença. E isso, se a gente olha para os grupos, nos cinco grupos, aparece a formação política. Eu diria que esse é o coração do nosso trabalho social. E é por isso, né, que quem trabalha com a gente são pessoas muito especiais. São pessoas que, mais do que qualquer coisa, mais que, não foi falado da formação acadêmica, de que tipo de formação acadêmica tem, mas que tem uma profunda identidade com a proposta, a visão de mundo do movimento popular. Não é qualquer pessoa, qualquer técnico, com o melhor formato, com a melhor faculdade que tenha feito, né, que pode trabalhar o nosso. Porque ele não seria feliz, né, o nosso, porque o melhor anjo não quer ser feliz com ele, não, né? Não é sério, né? Então, acho que a gente está construindo exatamente isso. Como a gente falou ontem também, E isso, gente, é construção de conhecimento. Então, cada companheiro que eu vejo algumas aqui que eu conheço, e de paixão, que se levantaram, né, e resolveram. Eu vou voltar a estudar. Eu vou fazer serviço social, vou fazer pedagogia, vou fazer... É, vou fazer... Alguns vão fazer arquitetura, são alunos também. São alunos para tudo, né? Né? É... É porque sabem que a gente está produzindo um conhecimento novo. Esse conhecimento não está em canto nenhum, gente. Não foi produzido pelos outros. Só vai existir também da nossa militância acadêmica também. Então, aqui, cada companheiro e cada companheira também que pousou fazer sua graduação, ou da sua universidade, ou da sua universidade, também está trazendo para a gente esse acúmulo. E isso também é militância política. Também é militância política. Então, é isso que nós temos que juntar. E esse samba sempre deu um bom samba, viu? Essa junção sempre deu um bom samba, viu? Porque a gente vai fazendo na prática, fazendo as lutas na nossa luta, no nosso dia a dia, mas vamos mudando a política, vamos mudando o que a gente acredita. Como tarefas, Marlin Carrara, que não me deixa esquecer, ano que vem a gente tem o Encontro Nacional da União. É o décimo quinto. Quarto, óbvio, chuparital. Tu vai ver um pedal de pedra. Não, não, não. Estou falando nacional. Nacional, gente. Décimo quinto. A gente vai procurar um cartaz de Belém para o 14º, que será em São Paulo. Lá em Belém a gente ficou lindamente à beira do Rio Pamar. Aqui vocês estão em caroteira da Rio Tietê. São Paulo recebe o encontro do nosso encontro do ano que vem, que está marcado para abril. Temos uma tarefa, que é construir esse encontro. Olha gente, nós não vamos para Belém, mas vamos ter que ir para São Paulo para fazer isso aqui na vida. Vamos fazer esse encontro aqui. E que esses conteúdos que foram discutidos aqui, eles também façam parte do processo preparatório das deliberações do encontro de Belém. De Belém, mas de São Paulo. É o encontro do nosso encontro nacional. Porque isso não é simplesmente uma reflexão. Ele tem que ser convertido em orientação política clara de liberação da União Nacional Política Popular. Está certo? Queria saber se tem mais alguma coisa que a gente precisa deixar em valor. Está tudo certo? Tem mais alguma questão? Então, Sandro, para o destaque. Se alguém tiver emoções, quer dizer, emoções, apresentar alguma coisa que até aquele momento todo encontro tem, né? Bom gente, sou muito acostumado com isso também. Seguinte, lá no grupo de formação política, a gente falou, a gente trouxe uma frase do Guimarães Rosa, que a gente acha bem importante. Que ele diz o seguinte, o real não está nem na partida, nem na chegada. Ele se dá para nós, é no meio da travessia. E o movimento é isso. O movimento é travessia, o movimento é processo, né? Enquanto a gente pensa em formação política, a gente está pensando numa perspectiva de uma construção de uma nova sociedade. E também do poder popular. É importante a gente reforçar isso, né? Construção do poder popular. Porque nós fomos impedidos de participar das decisões políticas que afetam as nossas vidas. Tanto que estamos sofrendo um golpe. E eles estão decididos lá, sem sequer perguntar para a gente. É isso. É só a luta muda a vida. Esse é o recado que a gente quer deixar. Aplausos 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 A Generação da União de São Paulo, também que apoiou a organização da União Europeia. Os nossos companheiros do Nemos, que não é procurando o Nemos, não, já acharam. Mas é um grupo de estudos. Como é que é o nome? Eu não sei o nome brasileiro, não adora. Adora. Não adora não, não adora não, não adora não. Não adora não, não adora não. É um grupo de estudos com redes sociais que existe há quantos anos? Quase 30. Quase 30, mas tem um corpinho de 18. Então, temos que apoiar a gente na relatoria e na concepção, na discussão desse seminário. As nossas companheiras da comunicação. A comunicação da comunicação da comunicação da comunicação do seminário. E novamente, a Comissão de Organização do Seminário. A Ivalu, a Mariana, a Dani, o Roger, a Cíntia, a Cléu e a Luíza. que está aqui e quero construir esse nosso seminário e vamos então terminar então vamos terminar do nosso jeito dando aquele abraço gostoso do companheiro que está do lado vamos voltar às cemrelas com até breve com até breve com uma nova com até breve para encerrar o nosso companheiro Cláudio vai dar uma mensagem da gente, da coordenação nacional e vou chamar todo mundo para a foto a foto a foto não para todo mundo aqui no país, para ficar a foto puxa a galera aí olha aí, puxa a galera para a foto olha só a foto peresinha, fica só a peresinha olha a foto, olha a foto 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 Olha a foto, olha a foto, olha a foto, uma chuva para trás da mesa, as bandeiras, pega as bandeiras aí na foto, pega as bandeiras para foto. Vou ali atrás, quero sair aqui. Olha a foto, olha a foto, olha a foto. Olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a foto. Olha a foto, olha a foto, olha a foto. Eu queria que eu me agradecesse, eu queria agradecer o menino que está sempre a Vera e chamar ele para foto também. Chama a menino, Paulinha, chama o menino a Vera na foto que a gente está a foto também. Enquanto isso o Cláudio vai passar uma mensagem para a gente quando a gente arrumar a maquiagem. Então pessoal, é assim, eu vou falar uma frase, aí vocês reperem. É uma frase de um filósofo desconhecido, que ele disse o seguinte. Se correr, o bicho pega. Se correr, o bicho pode. Se juntar, o bicho pode. Vamos lá. Se correr, o bicho pode. Se correr, o bicho pode. Se ficar, o bicho pode. Se unir, o bicho pode. Se correr, o bicho pode. Se correr, o bicho pode. É um par meow! É um par remar Castro! Uma baratânea. Pra fervem-se. Un Bebo! Ok Gratulhado! Lee roaland! 10 profissionais de abração foul com os copos além de ser o final da outra� последução o princípio da Lula. Não tem arrego! Não tem arrego! Não tem arrego! Não tem arrego!